É um lugar que vale muito a pena se conhecer porque tem lugares bem paradisíacos E eu passei a viagem inteira fotografando tudo o que eu podia viver de fato aquele momento Surreal o quanto tudo assim, tudo é filmado, tudo é exposto Oi pessoal, antes de mais nada não esquece de se inscrever no canal Se inscreveu já? Então tá bom Há alguns anos atrás eu fiz uma viagem tão especial que foi para o Mato Grosso do Sul na cidade de Bonito E é um lugar que vale muito a pena se conhecer porque tem lugares bem paradisíacos É incrível, sério, foi uma viagem muito inesquecível E eu e o Gê a gente gosta muito dessa pegada de natureza, então foi muito maravilhoso Só que eu sou muito apaixonada por fotografia, eu amo retratos de paisagens, boas fotos e tal E eu passei a viagem inteira fotografando tudo o que eu podia Tudo assim, tem muitas fotos dessa viagem, muitas fotos E quando eu voltei dessa viagem, eu sou super nostálgica e gosto de ficar lá, moto em pão Olhando as fotos do que eu vivi, né E eu voltei dessa viagem, eu percebi que eu passei a maior parte do tempo Fotografando as paisagens ao invés de visualizá-las e só memorizá-las na cabeça Tira algumas fotos porque é lindo Mas viver de fato aquele momento Eu lembro de estar dentro de um rio, era o Rio da Prata Foi um rio que foi várias vezes premiado como o melhor lugar de ecoturismo para se visitar Um lugar assim, não tem nem como descrever, vou colocar imagens no final para vocês E eu lembro de assistir todo aquele mundo incrível através de uma tela Porque eu queria registrar aquele momento e eu sequer fiquei olhando aquele momento só com os meus olhos Assim, através de uma tela E cada vez mais eu tenho visto o quanto isso é comum Eu fiquei feliz de ter me chocado com isso, de ter refletido sobre isso Porque ainda dá tempo, né, da gente poder fazer diferente Ainda mais nesse mundo tecnológico como é hoje em dia E eu tenho visto cada vez mais as pessoas vivendo o mundo Enxergando o mundo através das telas Eu já vi pessoas assim, eu já vi tipo, o story do story A pessoa fazendo story e uma outra filmando ela Surreal o quanto tudo assim Tudo é filmado, tudo é exposto Tudo é mostrado, mas ela tá enxergando tudo através de um celular Não sei o quanto isso te choca Mas é importante a gente refletir que Vamos viver o mundo além das telas, né Eu tô começando agora num canal no YouTube Eu tenho filmado muitas coisas Mas eu acho que o melhor assim Da nossa casa, da nossa família Da nossa relação com os filhos, com o marido Isso é uma coisa que a gente É bom guardar também Nem tudo precisa ser exposto Nem tudo precisa ser mostrado pra todo mundo, né É importante que o melhor Que tem de mais nobre E de mais bonito E de mais gostoso de ser vivido Que seja guardado pra gente Nem tudo precisa ser exposto Nem tudo precisa As pessoas não precisam ver tudo É gostoso Eu tenho achado gostoso Me relacionar com outras pessoas Que eu nem conheço Tipo, de vários lugares do Brasil Ter ajudado muitas pessoas Eu, por exemplo, me expus muito no vídeo Falando sobre violência sexual Que foi um vídeo que eu expus uma situação Que muitas pessoas Quer dizer, a maioria das pessoas não sabiam Eu descobri, né Assim, da minha família Não sabiam Só quem é mais próximo Elas já tinham ouvido falar Mas não sabiam o que de fato tinha acontecido Foi uma super exposição Mas que por trás de tudo isso A minha intenção não era expor E expor pessoas E sim expor uma situação E expor a cura de tudo aquilo Então, nem é querendo me explicar aqui Mas, nem tudo precisa ser exposto, né A gente não precisa colocar tudo na web As pessoas não precisam saber de tudo E mais do que isso A gente precisa viver o mundo Através dos nossos olhos Assim, memorizar as coisas Através dos nossos olhos E não apenas através de uma câmera Eu lembro que me realizou um vídeo Da Cláudia Leite Em que ela tá de frente pra uma fã E a fã, ao invés de abraçá-la E de, tipo, uau, eu tô com a Cláudia Leite A fã tava, tipo, com o celular na mão Filmando a Cláudia Leite, assim E ela pega e fala Guarda esse celular Tipo, vamos viver o que a gente tem pra viver agora Assim, sabe Me dá um abraço Vem aqui, chega perto Então, viver as relações De uma maneira mais humana E menos tecnológica Com mais toque Com mais pele, né Com mais contato visual E menos contato Na tela É isso Obrigado por me assistir até aqui Um super beijo Já falei, né Precisa se inscrever? Já falei Curte o vídeo Compartilha com o pessoal É isso aí Beijos Tchau